Fala galera, beleza? Sejam todos aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui, estou jogando GTA Online no PlayStation 3 em pleno 2023. Sessão lotada, galera. Olha só, sessão lotada. Sessão pública, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como está funcionando o GTA Online no PlayStation 3 agora em 2023. Os servidores estão, digamos, de volta, mas ainda não são os servidores da Rockstar, e sim os servidores P2P. Eu já fiz um vídeo explicando certinho todos os detalhes, que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês poderem compreender. Chegou alguém aqui que é amigo meu, que é o Scarface. Acho que é amigo meu. É amigo meu que adicionou na PSN. E, pessoal, tá aqui, sessão lotada. Dá pra jogar de boa, dá pra fazer serviço, ó. Eu vou pressionar aqui o botão Start pra vocês verem. Dá pra fazer esse serviço aqui tranquilo. Deixa eu entrar aqui no carro, não sei o que ele quer que eu faça aqui. Vamos lá. E o carro dele tá pior que o meu, né? O meu tá inteiraço. Mas, enfim, pessoal, funcionando lindamente. E só um detalhe muito importante que eu devo passar pra vocês é o seguinte, galera. O GTA Online no PlayStation 3, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, está funcionando da seguinte forma. Jogadores que não utilizam mod menu estão jogando com jogadores que não utilizam mod menu. E jogadores que utilizam mod estão jogando com jogadores que utilizam mod. Isso quer dizer o quê? Que se você estiver usando mod menu e o teu amigo não estiver utilizando mod menu, você não vai conseguir jogar com ele até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Ao menos, por enquanto, só tem mod update RPF e as update RPF não estão conseguindo se juntar às salas, às jogadores que não estão utilizando mod. Mas isso pode mudar porque já tem uma galera trabalhando pra desenvolver outro tipo de mod menu que é o SPRX. E pode ser que com o SPRX ele consiga sim mesclar jogadores com mod e jogadores sem mod. Minha opinião pessoal sobre isso, até o momento. Eu acho que está perfeito. E eu acho e sinceramente eu acredito que deveria ficar dessa forma. Você usa mod e você só joga com mod. Você não usa mod e você tem o direito de jogar só com pessoas que não estão usando mod. Porque é uma parada muito chata. Você está ali na sessão, o cara começa a spawnar avião, pedra, um monte de coisa em cima de você pra congelar seu videogame e aí você tem que desligar, ligar de novo, é mó trabalho. Então, eu acho que na minha opinião, mas é obviamente a galera não vai estar nem aí pra isso e vai desenvolver mod pra se juntar com todo mundo e já era. Mas na minha opinião, sim, da forma que está, está perfeito. Você, aqui ó, a sessão, estou tranquilo. Você vê que ninguém vai spawnar em mim, ninguém vai me teleportar pra nenhum lugar, ninguém vai derrubar pedra ou nave alienígena ou qualquer coisa aqui no meu console. Você já vê que está bem tranquilo, ó. A sessão está lotada, não tem ninguém mexendo com ninguém. Então, está bem de boa. E é isso, tá? Eu vim trazer essa informação aqui pra vocês sobre o mod, né? Que por momento aí, quem está usando mod é só jogar com mod. Quem não está usando mod, joga com quem não está usando mod. Não consegue se juntar à sessão um do outro. O mano acabou de chamar a polícia agora pra nós dois aí, está a maior bagunça. E enfim, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Você acha que deveria ficar dessa forma mesmo? Só jogar mod com mod e quem está sem mod, jogar sem mod. Porque na minha opinião, dessa forma, está realmente perfeito, sabe? Bem tranquilo, ninguém te travando seu videogame, que era uma coisa que era bem chata de acontecer ali. Acontecia bastante e era uma situação bem ruim que acontecia quando os servidores da Rockstar Games estavam ativos. A galera entrava na sessão, travava todo mundo, era mó chato isso. E dessa forma está funcionando perfeitamente. No geral, tem o vídeo ensinando como jogar GTA Online, está aqui na descrição. Explicando o porquê esses servidores estão ativos. Também está aqui na descrição, explicando tudo isso pra vocês. É isso, resta pra nós agora curtir por momento o GTA Online. Vocês veem que a sessão está lotada. Vamos tentar trocar de sala aqui pra ver quem vai estar na outra sala. Vamos ver se outra sessão aí já vai estar cheia. Ao passar dos dias aí, essa descoberta é bem recente. Então, com o passar dos dias e horas, as sessões estão ficando cada vez mais lotadas. Assim como era antigamente. 16 jogadores, 10 jogadores, 8 jogadores. Então, no comecinho estava bem ruim de você encontrar jogadores. Mas agora está começando aí a ficar cada vez mais fácil. Porque as pessoas estão aderindo ao modo. Estão começando a utilizar. Obviamente, se você utiliza mod menu, vai cair. Agora, eu não dei sorte de cair em uma sessão sozinho. Vamos tentar fazer a troca aqui. E ver se eu caí em uma sessão lotada de novo. Então, a galera que está usando mod menu por momento. Como só está caindo com pessoas que usam mod. Então, as sessões aí estão mais fraquinhas. Você está caindo direto em sessão sozinho, com uma, com duas pessoas. Mas a galera que não está usando mod menu está conseguindo fazer um pareamento bem legal. Com salas aí que estão lotadas com outros jogadores. E a troca de sessão, como vocês veem também. Ao menos no meu console aqui. Eu não sei se é o SSD, tem alguma coisa a ver. Mas está funcionando bem rápido. Vocês veem que rapidinho eu vou para uma sessão. Já mudo para outra. Aqui já tem somente duas pessoas jogando. Enfim, está bem fácil de você conseguir encontrar jogadores. Ainda não é possível jogar com amigos. Então, você tem que ficar trocando de sessão. Troca aqui, troca lá. Até você cair com algum amigo para vocês jogarem junto. A probabilidade de você conseguir cair com seu amigo trocando de sessão. Igual eu estou fazendo aqui encontrar nova sessão. É bem alta. Vocês veem que toda sessão que eu estou entrando aqui. Tem um amigo, um ou outro ali. Jogando na lista aqui que vocês podem notar. Beleza? Vamos só esperar entrar aqui na outra sala. Está bem rápido essa troca de sessão. E aí, eu já vou finalizar por aqui. Beleza? E aqui, cair na sessão com um jogador aí que esse daqui não é amigo meu. É o Rafael. Fechou? Então, deixa aqui nos comentários se você está jogando GTA Online de novo. O que você está achando disso. Qual a sua opinião a respeito dos mods. Você acha que deveria continuar dessa forma? Ou você acha que deveria voltar ali mod com quem não usa mod? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Na descrição tem um vídeo ensinando como jogar. E tem um vídeo explicando por que isso está funcionando. Beleza? Então, a gente se vê na próxima. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Muito obrigado, valeu. Fui!